Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nessa aula, então, eu vou explicar para vocês o controle de carga interna. Então, é o seguinte, eu vou trazer um exemplo aqui para a gente raciocinar, para ficar bem claro que eu quero que você pegue essa ideia no final desse vídeo, dessa aula, e que gere a curiosidade e a importância de você estudar. Vamos pensar que você fez uma divisão de treinamento ABC, tranquilo? Ou seja, nós vamos pegar cada treinamento e nós vamos fazer duas musculaturas para cada letrinha, duas musculaturas no treino A, duas musculaturas no treino B e duas musculaturas no treino C. Vamos pensar, então, aqui que é um indivíduo avançado ou intermediário, pode ser também, que seja do sexo masculino, por exemplo. Dá para ficar claro? Um indivíduo jovem, saudável, que não tenha nenhum problema, nenhuma doença, nada desse sentido. Então, vamos lá. Um treino ABC. E esse aluno pode treinar com você seis vezes na semana. Então, ele tem a possibilidade de treinar com você de segunda a sábado, por exemplo. Só vai folgar no domingo. Vamos pegar essa semana aguda para poder explicar bem esse exemplo para você. Então, olha só. Seis vezes na semana. Concorda comigo que ele vai treinar duas vezes o A, duas vezes o B e duas vezes o C? Ora, eu tenho três treinos diferentes e eu tenho seis vezes na semana. Fechou? Então, duas A, duas B, duas C. Vou fazer ABC e depois ABC novamente, dobrando os treinos ao longo da semana. Ok. Só que o seguinte, vamos pensar que você prescreveu nos três primeiros dias, no primeiro A, no primeiro B e no primeiro C, vamos pensar segunda, terça e quarta para ficar bem claro e bem de acordo com a realidade, você prescreveu 18 séries. 18 séries. Vamos pensar dessa forma aqui. Você selecionou uma quantidade de exercícios e o volume total a ser executado no A da segunda-feira, no B da terça-feira e no C da quarta-feira, 18 séries. Ok? Então, vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar o exemplo nessa parte aqui. Muito bem. Chegou na quinta-feira que o indivíduo vai repetir o A, na sexta-feira que o indivíduo vai repetir o B, e no sábado, que nós vamos ter a repetição do C, você aumentou o volume de trabalho para 21 séries. Então, saímos de 18 e vamos para 21 séries. Três dias na semana, 18 séries. Três dias na semana, 21 séries. ABC, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, respectivamente. ABC, quinta, sexta e sábado. Fechou? Então, nós vamos ter um aumento do volume de trabalho durante a semana. Esse aumento de volume pode ser que faça com que a intensidade do esforço também aumente. E é aí que vem, então, a importância de controlar a carga de treinamento. No que se refere ao controle da carga interna, nós vamos utilizar os princípios de que este controle é feito pelo seguinte cálculo. A percepção subjetiva de esforço da sessão, PSES da sessão, multiplicado pelo número de séries que o indivíduo executou naquela sessão. Então, aqui nós temos as duas variáveis de carga de treino. Carga de treino se refere à intensidade e volume, galera. Onde é que está a intensidade? Na percepção subjetiva de esforço. Onde é que está o volume? No número de séries. Então, aqui nós vamos utilizar o número de séries, que é parâmetro de volume na musculação, para executar o controle de carga interna. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos para a divisão do treino. Eu não vou entrar nos aspectos de exercício propriamente dito, não vou entrar nisso, galera. Mas eu vou colocar os exemplos para que você pegue bem a ideia. Olha só. Vamos pensar que no treino A, no primeiro treino da semana, que vai ser executado segunda-feira e depois na quinta-feira, você tenha prescrito peito e bíceps. Foi feita essa divisão. É apenas um exemplo. Peito e bíceps. E que os exercícios executados estão aí na tela para vocês. Olha só. Supino reto com barra, supino inclinado com halteres e pec-deck. Ou voador, ou fly, tanto faz a nomenclatura. São três exercícios para peitoral. Beleza? E para bíceps, rosca barra, rosca escote e rosca alternada. Três exercícios para bíceps. Três exercícios para peito. Vamos imaginar que você prescreveu séries múltiplas. Aquela primeira técnica que eu expliquei para vocês na tela anterior. E que essa técnica de séries múltiplas tenha sido feito três séries de dez repetições. Bem básico. 70%, 75% de 1RM. Na escala de repetições de reserva, entre uma a duas repetições de reserva. Nessa faixa aí. Ok? Então, se cada exercício foi executado com três séries, e nós temos seis exercícios, logo, três vezes seis, chegamos ao número 18, que são as 18 séries que você prescreveu nos primeiros três dias da semana. Muito bem. No segundo dia da semana, o treino B, nós vamos ter agora a divisão entre costas e tríceps braquial. Costas e tríceps braquial. E os exercícios que você selecionou, vamos lá, um exemplo. Puxador costas, remada baixa e pull down. E para o tríceps, nós temos aqui o tríceps corda, tríceps testa e o mergulho. Beleza? Então, da mesma forma que no treino A, nós temos aqui seis exercícios. E vamos continuar com a premissa que a técnica executada foram séries múltiplas, três séries de 10, trabalhando com um volume de 18 séries. E, por fim, o treino C. Você dividiu em membros inferiores e ombro. Os exercícios escolhidos para esse treinamento foram agachamento rack, leg press 45 graus e o stiff. E para ombros, desenvolvimento com halteres e elevação lateral e elevação frontal. Também trabalhando aí com três séries de 10. Só porque é o seguinte, essa divisão de treinamento aqui, ela vai continuar padrão. O que vai modificar para este exemplo aqui na nossa aula vai ser o número de séries. Segunda, terça e quarta, 18. Mas eu não falei para vocês que quinta, sexta e sábado nós íamos trabalhar com 21? Pois é. Então, imagine o seguinte, que para a musculatura de peitoral, musculatura de costas e para a musculatura de membros inferiores, você aumentou uma série para cada exercício. Então, ao invés de trabalhar três séries de 10, você aumentou uma série, quatro séries de 10. Se você aumentou uma série para cada exercício destas musculaturas, que eram três, e você passou para quatro, você teve um aumento de três séries nos treinamentos. Passou de 18 para 21. Então, vamos lá. Quatro séries, por exemplo, de supino reto, mais quatro séries de supino inclinado, mais quatro séries de pack deck, vai fechar 12. Mais três de rosca barra, 15 mais três de rosca escote, 18 e mais três de rosca alternada, 21 séries. Isso vale para o B e para o C, só que costas e membros inferiores, respectivamente. Pronto, bati 21 séries. Beleza, galera? Acredito que isso aqui seja muito tranquilo para você pegar essa ideia. É uma forma, por exemplo, de a gente trabalhar a periodização dentro da semana, periodização linear. E aqui eu estou mexendo no volume. Seguindo essa linha, até agora nós falamos de volume. Precisamos falar de quem? Da intensidade. Agora, na musculação, galera, quando a gente fala da percepção subjetiva de esforço, uma das escalas mais indicadas pela literatura para que você utilize na musculação é a escala de OMNI. É essa escala que você está vendo na tela agora. Uma escala que vai de zero até 10. Então, eu tenho a parte numérica da escala, que é a parte quantitativa dela, e a parte qualitativa, onde estão expressas algumas palavras ou frases. Por exemplo, o zero é o muito fácil, o dois é fácil, o quatro um pouco fácil, seis um pouco difícil, o oito difícil e o dez muito difícil. Como, então, que nós fazemos o controle da carga interna de treinamento? Como nós calculamos essa carga? Nós precisamos ter as duas variáveis da carga, volume e intensidade. Então, a carga interna de trabalho é encontrada pelo produto, do número de séries, que é o volume aqui que nós estamos utilizando, e a percepção subjetiva de esforço da sessão. Essa percepção subjetiva de esforço da sessão vai ser identificada pela escala OMNI. Quando, professor, professora, que você vai fazer isso? Entre 10 e 30 minutos após o término do exercício físico. Acabou o programa de treinamento, aguarde pelo menos 10 minutos, mostre a escala de OMNI e pergunte ao seu aluno como foi a sua sessão de treinamento, levando em consideração toda a percepção da sessão, desde o aquecimento até o desaquecimento, para que o aluno sinalize para você um número que vai estar aqui na conta para nós encontrarmos a carga interna de treinamento. É importante que você faça isso em respeito, inclusive, ao que a literatura preconiza. Nós já temos estudos científicos que mostram que entre 10 minutos a 30 minutos, não há grandes diferenças na percepção de esforço do aluno sentida pelo treinamento. Significa dizer que se você perguntar 10 minutos ou 30 minutos, vai ser praticamente o mesmo valor encontrado. Só que se você esperar mais do que 30 minutos ou ficar menos do que 10 minutos, isso pode fazer com que a leitura dessa tabela, dessa escala, seja de forma errada, equivocada e pode prejudicar o controle de carga. Tranquilo? Aqui nessa tela, então, eu fiz um gráfico, desenhei um gráfico para vocês, mostrando agora a carga interna de treinamento no nosso exemplo hipotético. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês todos os valores para a gente entender isso aqui de uma forma dinâmica. Olha só, na segunda-feira, foram 18 séries. E vamos imaginar que, entre 10 e 30 minutos depois do treinamento, o seu aluno respondeu que o treinamento foi escala 6 na escala de Omni, que é um pouco difícil. Escala 6. Então, nós vamos fazer a multiplicação desses dois valores, 18 vezes 6. Ao fazer essa multiplicação, nós vamos chegar a um valor de 108 unidades arbitrárias. 108 unidades arbitrárias de carga interna. Isso para essa sessão de treinamento, treino A. Na terça-feira, que foi feito o treino B, também 18 séries, porque você planejou para isso, vamos imaginar que o aluno respondeu escala 7, entre um pouco difícil e difícil. Ficou ali, naquele ponto entre um pouco difícil e difícil. Foi o número 7. Muito bem. Ao fazer essa multiplicação, 18 vezes 7, encontramos 126 unidades arbitrárias. Percebe que está aumentando a carga interna percebida pelo aluno ao longo dos dias. Na quarta-feira, chegamos para o treino de membros inferiores e de ombro, treino C. E também, como prescrito, 18 séries a serem executadas. E vamos imaginar que agora o seu aluno falou 6, um pouco difícil. Ora, é só replicar aqui, né? 18 vezes 6 vai dar 108 unidades arbitrárias. Nós mantivemos, então, ali o mesmo padrão da segunda-feira do treino A. Só que daí chegou quinta-feira, não é verdade? Quinta-feira é aquele dia que você planejou um aumento do volume de trabalho. Ou seja, nesse caso, o número de séries a ser executadas no programa de exercício. 21 séries. Treino A, lembra? Você vai aumentar uma série no supino com barra, uma série no supino inclinado e uma série no pack deck para dar 4 séries cada um, para que, no total, somado com o bíceps, dê 21 séries. Beleza! Só que, claro, foi uma mudança. Pode ser que o aluno perceba esse treinamento de uma forma um pouco mais intensa. É normal acontecer. 10 a 30 minutos depois, o indivíduo respondeu 7 na escala de OMNI. Ali, entre um pouco difícil e difícil. Ao fazer essa multiplicação, deu 147 unidades arbitrárias. Está vendo que aumentou por causa do volume. Porque não foi a mesma percepção da terça-feira? Foi, mas eu tenho um volume aumentado. Como a carga interna de treinamento é o produto entre as duas variáveis, então, é claro, que se eu aumentei o volume, a carga vai aumentar. Agora, lá na sexta-feira que nós vamos para o treino B, 21 séries, vamos imaginar que o seu aluno, então, agora ele falou difícil. Professor, meu treino hoje foi difícil. Escala 8. Está acumulando fadiga dos quatro dias anteriores, não teve nenhum dia de folga. Então, sentiu a carga de treino, sentiu o aumento do volume, disse 8 para você. Muito bem. Faz lá a multiplicação, deu 168 unidades arbitrárias. Então, perceba que a carga está aumentando. Ótimo. Foi para casa, descansou, fez as suas devidas reposições, voltou para o sábado, último dia da semana, 21 séries novamente. Só que agora você perguntou a escala e o indivíduo... Ah, sentiu 9. 9, quase no máximo da escala OMNI. Então, passou do difícil. Tudo bem, sem problema. Controla a carga, relaxa. Faça o devido controle, anote, faça o cálculo. E nós vamos ter, então, aqui 189 unidades arbitrárias. Então, nós temos esse design gráfico que vocês estão vendo aqui no nosso exemplo hipotético do aluno do sexo masculino, indivíduo que já tem experiência com treinamento, que fez esse ABC dobrado, duplicado, esse fracionamento de treino ao longo da sua semana. Tudo bem. Olha só. Olhando esse gráfico aqui, nós temos informações quantitativas, ok? E informações qualitativas. Eu percebo que tem dias que eu tenho cargas menores, como, por exemplo, esses dois dias aqui, e dias com cargas mais intermediárias, como esses dois aqui que estão mais na cor amarela. e nós temos dois dias que nós temos cargas um pouco mais elevadas na cor vermelha ali. Muito bem. O que eu sugiro para vocês fazerem aqui agora? Faz uma média, até porque tem que ser feita essa média para encontrar outras variáveis do controle de carga interna. Mas é importante que você coloque essa média no gráfico. Aqui eu fiz para vocês já. A média vai dar em torno de 120, 120 uns quebradinhos. Daqui a pouco, no próximo slide, eu mostro para vocês com exatidão. Esse 120 de média de carga, que é feito pelo somatório de todas as cargas de treinamento, dividido por 7. Por que 7, professor? Se eu não treinei domingo. Mas entra todos os dias da semana. Todos os dias. Então, divide por 7. Ao fazer essa divisão da soma das cargas pelo número de dias da semana, eu vou encontrar 120 uns quebradinhos. Ao colocar essa linha no gráfico, essa linha horizontal no gráfico, eu consigo ter uma análise qualitativa. Eu consigo ter uma visão complementar do meu treinamento na semana. Eu percebo que dois treinos ficaram abaixo da média. Eu percebo que eu tenho um treino muito próximo da média, aqui, 126. Eu tenho um treino que passou um pouquinho da média. E tenho dois treinos que já passaram um pouco mais da média. Essa é uma análise. Essa é uma análise que você pode ter do seu treinamento, da sua prescrição na musculação. Utilizando o volume, que é o número de séries, e a percepção subjetiva, que foi a escala OMNI. A partir dessa informação, eu consigo ter essa análise. Olha, meu treino que eu prescrevi para o meu aluno ficou três treinamentos próximo à média e três treinamentos um pouquinho acima. Eu posso, então, ter essas análises. Isso vai do seu perfil de análise. Agora, galera, quando a gente olha, de fato, para as variáveis que são quantitativas e que a gente pode, então, analisar com um pouquinho mais de precisão esses valores, nós vamos ter que realmente lembrar do que é importante e do que é necessário para se ter o controle de carga interna. Aqui eu separei para vocês, então, as informações do exemplo hipotético que nós fizemos nessa aula. Então, acompanha comigo aqui. Olha só. O primeiro lugar que você vai fazer é a soma da carga de trabalho na semana. Você vai pegar todas as cargas e somá-las, que deu 846 unidades arbitrárias. Depois, nós vamos fazer a média, que foi o que nós fizemos na tela anterior, pegar esse 846 e dividir por 7. Está aqui, média da carga da semana, 120,86. Identificar o desvio padrão, que é uma medida de dispersão, que significa que quanto maior o valor, mais oscilação de carga teve. Está aqui, 61,25. Nós vamos encontrar a monotonia, que é a divisão da média da carga pelo desvio padrão. E depois, nós vamos encontrar a outra variável, que é o strain, ou também chamado de estresse. Agora, vamos analisar essas informações aqui. Olha só que interessante. Como você pode controlar a carga de treino de forma a verificar se o teu aluno realmente está evoluindo, está progredindo. Olha só o seguinte. A monotonia, galera, é uma variável que mostra os processos de adaptação, assim como o strain. A literatura sugere que a monotonia não ultrapasse duas unidades arbitrárias. Ela fique abaixo desse valor. Percebe que aqui nós tivemos 1,97 de monotonia. E se você lembrar do treinamento, teve momentos que o aluno sentiu que o treino foi mais pesado, foi mais difícil, chegando em escala 9, claro. No nosso exemplo. Isso significa dizer que o treino foi aproveitado, que o treino provavelmente vai ser adaptativo a esse aluno. Mas por que essa monotonia ficou abaixo de 2? Ela ficou abaixo de 2 porque houve a oscilação de carga. Mas como que eu sei que teve oscilação de carga? Porque o desvio padrão é fundamental para que essa monotonia seja baixa. Quanto maior o desvio padrão, menor é a monotonia. Quanto maior o desvio padrão, mais a carga oscilou, seja pelo volume, seja pela intensidade. Ou seja, o valor que se resultou das cargas de trabalho, elas fizeram com que o indivíduo oscilasse durante a semana. Só porque é o seguinte, a monotonia é o valor final da divisão da média da carga da semana pelo desvio padrão. Então, se esse valor aqui, por exemplo, fosse maior, a monotonia seria maior. Se esse valor aqui fosse menor, esse valor também seria maior. Então, a jogada é você conseguir fazer com que as cargas de trabalho sejam modificáveis e diferentes ao longo da semana. Isso é fundamental no treino de musculação. E o strain? O strain, nós temos um valor de corte que fica em torno de 5 a 6 mil unidades arbitrárias. Geralmente, a gente usa esses dois valores. Percebe que aqui deu um valor bem inferior, 1.669,18 unidades arbitrárias. Ou seja, esse valor aqui é resultado da multiplicação da carga que você acumulou na semana pela monotonia. Então, quanto mais eu treinar, quanto mais eu sentir a carga de treino, seja pela intensidade ou quanto mais volume de trabalho eu vou ter naquela semana, esse número aqui se eleva, concorda comigo? Se esse número aqui se eleva, o que vai acontecer? O strain aumenta, o estresse do treino aumenta. Só que esse estresse aqui só vai aumentar se a monotonia também estiver em valores consideráveis. Então, significa dizer que eu posso ter altas cargas de trabalho desde que essas cargas sejam modificáveis, que oscilem durante a semana. Por quê? Porque a monotonia vai ser baixa. Então, se eu aumento aqui, mas eu diminuo aqui, esse valor se equivale. Então, galera, essas variáveis, o controle de carga de treinamento é fundamental na musculação. Isso que nós tomamos como exemplo, as séries múltiplas. Nós tomamos como exemplo, três séries de dez repetições, depois aumentamos ali uma quarta série para musculatura de peito, costas e membros inferiores. Então, eu vou deixar umas perguntas para vocês, justamente para que vocês sejam despertados pela curiosidade de outras informações importantes. Olha só, eu quero que você seja realmente um profissional de destaque no mercado de trabalho. Te pergunto, quais outras escalas podem ser utilizadas? Aqui eu falei para vocês que a escala de OMNI é uma das que a literatura sugere, uma das. Mas nós temos outras escalas aí. Quais que nós temos? Nós temos a centimax, nós temos aquela escala de Foster, de 0 a 10 também, que é uma outra escala. Então, será que se eu utilizar uma ou outra, ou utilizar as três, OMNI, Foster e centimax, eu vou ter diferença nas cargas? Será que uma joga mais para cima, outra joga mais para baixo? E aí, ainda, quais outros cálculos que podem ser feitos? Exemplo, como que eu calculo a densidade de treinamento? Quais variáveis que eu utilizo para calcular a densidade do treinamento? Será que eu posso utilizar outra variável para o volume? Ou seja, na intensidade usamos outras escalas, mas para o volume, o que eu posso utilizar? Posso usar o tempo total da sessão? Posso utilizar o tempo sob tensão? Ou seja, o quanto efetivamente a musculatura fica em contração muscular? Posso fazer, por exemplo, um cálculo do coeficiente de variação, que é uma parte da estatística, que a gente aplica à educação física, para saber o quanto, em porcentagem, as cargas oscilaram durante a semana, que é uma informação valiosíssima para você no controle de carga de treino? O que mais? Então, vamos lá. Como encaixar nas avaliações para auxiliar o controle de carga interna de treinamento? Ora, como que eu posso olhar, então, agora o meu indivíduo de forma externa, por marcadores específicos, como, por exemplo, a força muscular, a resistência muscular, a contratilidade muscular? Quais testes que eu utilizo? Qual a importância da composição corporal, o aumento, a diminuição do peso? Como que eu posso utilizar isso também para poder auxiliar a carga interna de treinamento? Então, essas perguntas que eu deixo para vocês aqui, para a gente fechar essa aula, é justamente para você ir atrás do conhecimento, para você buscar ser diferencial, ajudar os seus alunos a progredir e fazer com que estes alunos gostem cada vez mais do exercício físico e tenham realmente como hábito de vida. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula. Eu fico à inteira disposição para tirar quaisquer outras dúvidas. Entre em contato comigo no que precisar, que eu estou à inteira disposição para compartilhar mais conhecimento e, é claro, para aprender muito com você. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço e até a próxima!